E uma situação inusitada e curiosa foi registrada na avenida Potirendaba, em Rio Preto. Gente, o motorista de um carro flagrou um lobo guará correndo pela pista. O vídeo publicado pela página Aqui é Rio Preto mostra o animal cruzando a rua em alta velocidade, aparentando estar com medo do automóvel. Segundo a polícia ambiental, os animais silvestres estão aparecendo nas vias urbanas com frequência por diversos motivos. Um deles é porque a proteção permanente das áreas de preservação e os condomínios estão próximos das matas que estão preservadas. Por conta dos rios e córregos que passam pela cidade, os animais buscam água para beber. Outro fator é o olfato. Os animais sentem o cheiro dos alimentos no lixo e procuram comida. Os policiais orientam para que a população tenha cautela ao se deparar com animais silvestres na rua e no ambiente doméstico. E sempre acionar os órgãos competentes.